Nos últimos meses, todos tivemos de nos adaptar a uma nova realidade. De um momento para o outro, as ruas ficaram vazias, as estradas ficaram sem carros e muitos de nós tivemos de ficar em casa. Mas no interior dos nossos restaurantes, continuámos a contar diariamente com pessoas empenhadas e dedicadas que estiveram sempre lá, comprometidas em apoiar as comunidades e todos os que tiveram de continuar a sair. Quando reabrimos as portas, as nossas equipas prepararam a nossa casa para o reencontro com todos os que tinham saudades de partilhar bons momentos e saborear os seus favoritos com toda a confiança e segurança. Agora, mais do que nunca, os pequenos e grandes momentos do dia-a-dia são os que contam e sabem ainda melhor. Continuamos a contar com uma equipa dedicada a proporcionar aqueles pequenos bons momentos em qualquer altura e ao gosto de cada um, seja nos nossos restaurantes ou noutro local especial através do McDelivery, McDrive ou mesmo Takeaway. A todos os que são parte desta equipa McDonald's, muito obrigado pela vossa entrega, dedicação e pelo sorriso sempre presente. É um orgulho podermos contar com esta equipa empenhada em fazer a diferença e em transformar cada pequeno momento num grande momento. Muito obrigada a todos.